A entrevista com o meia João Lucas, ele que reforça o Botafogo nesta temporada de 2022. João, quais as suas principais características em campo e na sua opinião, aquela partida na Copa Paulista diante do Botafogo, foi o que fez você ser contratado pelo clube ali e iniciar as conversas? Primeiramente, bom dia. Estou bastante satisfeito de estar aqui vestindo a camisa do Botafogo. Cara, o João Lucas é um jogador que gosta de controlar o jogo, gosta de todo momento estar com a bola nos pés. E eu acredito que aquelas duas partidas que eu fiz vestindo a camisa do Noroeste, foi onde foi o divisor de águas ali, para mim estar podendo fechar o contrato aqui com o Botafogo. Ok, a outra pergunta, João Lucas, você tem a característica da bola parada? Você gosta de cobranças de falta direto para o gol? Sim, a gente tem que treinar bastante para isso, e tenho certeza que não somente eu, como outros jogadores aqui também tem essa qualidade de bolas paradas, mas ao decorrer dos treinos, a gente está treinando para poder ter bom desempenho nas partidas com a bola parada. Outra pergunta, João. A partir do momento que você se profissionalizou, o Botafogo é o principal clube entre todos os outros que você atuou. Com 27 anos, você considera esse seu momento em Ribeirão como divisor de águas na sua carreira? Cara, a gente sabe a grandeza do Botafogo, né? E tive em outros clubes também com certo nome no cenário nacional do futebol. E eu acredito sim que essa oportunidade foi dada por Deus. Eu acredito muito no propósito e o que me trouxe aqui, eu tenho certeza que é o propósito de Deus. Então, quero aproveitar da melhor maneira possível e ser feliz aqui dentro e levar a felicidade ao torcedor botafoguense. A última pergunta, João. O campeonato paulista começa daqui a 10 dias para o Botafogo. Você veja o elenco bem fisicamente e taticamente? Cara, o professor Leandro Zagas está trazendo para a gente, né? E a gente está acolhendo muito bem. Tenho certeza que para a estreia, diante do Santo André, a gente vai estar preparado. Da melhor maneira para desempenhar tecnicamente e fisicamente também. Da melhor maneira para desempenhar.